O frio chega em Mato Grosso do Sul na próxima semana, viu? Temperaturas mais baixas já são registradas aqui no nosso município e na próxima semana, a partir de segunda-feira, essas temperaturas vão reduzir ainda mais, viu? Aqui em Três Lagoas também esse friozinho vai chegar. O Israel Espíndola conta pra gente agora como vai ficar então essa temperatura pra próxima semana. Uma massa de ar polar avança sobre o nosso estado, derrubando as temperaturas. Mesmo com as manhãs com temperaturas mais amenas, essa massa de ar frio chega em Mato Grosso do Sul na próxima semana, derrubando as temperaturas. E esse friozinho será mais intenso durante a noite e as madrugadas. Nos próximos dias, a previsão é de céu parcialmente nublado, com sol entre nuvens e baixa expectativa de chuva em todo Mato Grosso do Sul. Nas primeiras horas do dia, as temperaturas no estado poderão estar mais agradáveis, em torno dos 18 graus. Mas ao longo do dia, as temperaturas se elevam e a máxima prevista está na casa dos 38 graus. As baixas temperaturas serão sentidas logo no início da manhã, porque no decorrer do dia, as temperaturas ganham elevação. A mínima está prevista para 17 graus, com máxima de 32 graus para Três Lagoas. Agora, a chuva continua ainda abaixo da média. A estiagem esse ano será mais rigorosa e o frio do outono será seco. Para o mês de abril, as temperaturas poderão ficar acima da média e as chuvas ligeiramente abaixo do esperado. Ou seja, teremos um abril quente e com chuvas em forma de pancadas ao longo do mês. É esperado, com maior possibilidade, que as primeiras massas de ar frio de forte intensidade ocorra apenas durante o mês de maio. A estiagem esse ano será seco.